A nossa equipe de reportagem acompanhou o encerramento das festividades em comemoração a Nossa Senhora Aparecida no bairro Cidade de Deus. Vamos conferir. Já é tradição. Dona Francisca participa todos os anos do novenário de Nossa Senhora Aparecida no bairro Cidade de Deus. Para ela, este ano foi ainda mais especial. Pela intercessão da santa, a aposentada foi agraciada com mais um milagre. Tinha pedido uma graça a ela e fui. Realizei essa graça terça-feira de noite, aqui na missa. Ela me deu essa graça para o meu neto, que adoeceu em Campina Grande. Ele adoeceu. Na noite, quando eu acordei, o pai ligando para mim. Mãe, o que eu vou fazer? Eu vou sair agora com meu filho para o hospital. Eu disse, meu filho, bota a fé em Deus. E na Virgem Mãe Aparecida. E a graça a Deus foi curada. Meu neto está curada na fé. Graças a Nossa Senhora Aparecida e a fé que eu tenho nela. Dona Silvina é uma devota apaixonada por Nossa Senhora Aparecida. Mas não é por acaso. A religiosa cresceu se espelhando no exemplo da avó e da mãe. Hoje, ela não esconde a felicidade de participar da celebração em honra à santa. Desde o ventre da minha mãe. E minha mãe também era devota de Nossa Senhora Aparecida. Do ventre da mãe dela. Aliás, todos. A nossa família, quase toda, é devota de Nossa Senhora Aparecida. Temos fé e a gente temo elas como companheira. Ela é minha companheira. 24 horas. O tema do novenário é Maria, mãe da esperança. Há oito anos, os moradores do bairro Cidade de Deus e de outros locais da cidade se reúnem para celebrar as nove noites em devoção à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Quem celebrou a última missa do novenário foi o padre João, da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. É, em dois anos, durante o período da pandemia, tivemos, mas bem restrito, sobretudo em 2020. Mas agora, em 2022, ele volta, assim, com todo o vapor e mais ainda do que antes, porque a comunidade estava iniciando, são apenas oito anos. E sempre é um processo, né? Este ano a gente vê que é bem mais participativo, nós temos um conselho bem mais atuante e isso vai fazendo a diferença na comunidade. Brian, de quatro anos, participou de todas as noites da festa de Nossa Senhora, acompanhado pela vovó. Eu venho todas as noites. É? Você gosta da Nossa Senhora Aparecida? Gosto. Ela é a nossa mãe. Ela é a nossa padroeira. A padroeira do Brasil.